Carro blindado, pneu queimado, preto empresário, fumaça pro alto Pegue, dá lá, lá, meu contrato é muito caro Ela pergunta qual acho dessa bunda, eu adoro, me amarro Bonito, cheiroso e rico, ponteixóis, caiu, caiu Bitch, conta o dinheiro pro digueto Bitch, meu iPhone é branco, meu pau preto Bitch, me chama de Mac pro quarteto Bitch, cria o original ou me sou eto Bitch, senta pros cria da main street Bitch, você gosta muito de swing Bitch, marquinha de fita tá no pique Bitch, joga pra topa do nego chique Minha coste tá no Tura, passando de mil e oitocento Eu tô da laje de marola, bota pra sub-70 Eu cansei de falar sério, mesmo assim guarde a chorar Incomodado com a minha grana, que você só pode olhar Minha gang foi um pato um pra cima dos inimigos Pussy, nigga, não me testa, você não é meu amigo O Léozinho tá cheio de ódio, do vacilão mandadão Contra tu, te tô ligando, eu só chamar o cordão Pussy, 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 te deixo molhado igual piscina Pussy, pussy, senta por cima, vem com a menina Pussy, pussy, esse elevão é o pussy, nigga Pussy, pussy Bitch, conta o dinheiro pro digueto Bitch, meu iPhone é branco, meu pau preto Bitch, me chama de Mac pro quarteto Bitch, cria o original ou me sou eto Bitch, cê tá pros cria da main street Bitch, você gosta muito de swing Bitch, marquinha de fita tá no pique Bitch, joga pra tropa do nego chique Bitch, tampa do nego chique Bitch, afetina